E o acordo entre União Europeia e Mercosul não deve mesmo ser fechado. A informação foi dada pelo gabinete da presidência da França. Emmanuel Macron afirmou que é impossível concluir as negociações por causa das condições propostas. Apesar da manifestação do governo de Macron, a decisão de encerrar tratativas cabe apenas à União Europeia e ao Mercosul. A França critica os termos do acordo porque a chegada de produtos da América do Sul com redução dos impostos de importação seria uma ameaça ao setor agrícola francês. Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Igor Lucena, que é presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará e doutor em relações internacionais. Olá, Igor. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Igor, a gente está falando aí de uma negociação que dura pelo menos 20 anos e que não sai do papel. Quais os motivos para que isso não ande? Sendo que a gente estava acompanhando ali, pelo menos desde quando o Brasil assumiu a liderança do Mercosul no meio do ano passado, conversas bem encaminhadas. Olha, Renata, no último ano de 2023 existiu uma janela de oportunidade quando a Espanha era representante da União Europeia, lembrando que na União Europeia políticas externas não são feitas pelos países individualmente, sim pela Comissão. E existia alguns pontos, principalmente nessa área agrícola e, no caso do Brasil, a questão de compras governamentais e recursos naturais especiais que colocavam uma espécie de bode na sala. O meu ponto de vista é que, ao mesmo tempo que teriam a oportunidade do acordo ser ratificado, se o Brasil e o Mercosul tivessem, de fato, retirado essa questão do protecionismo de compras públicas, talvez os europeus tivessem endurecido o conceito da agrícola interno desses países e agir fato ratificado. Como isso não foi feito e o protecionismo falou mais alto nos dois lados, eu vi em 2023, com o fim da presidência do Brasil, de fato, o básico e o fim total do acordo de Kutianos. O problema é que agora, do outro lado, do Pacífico, nós estamos assistindo a manifestações do seguro agrícola na França, na Bélgica, na Alemanha, na Holanda, todos esses países, conjuntamente, em um período que teremos eleições na União Europeia. Então, apesar do acordo estar sendo colocado como finalizado pelos franceses, isso provavelmente vai ser seguido também pelos alemães e holandeses, que, conjuntamente, dominam a visão política externa dos europeus. Do meu ponto de vista, é uma grande perda para o Brasil, para o Mercosul, e a oportunidade que poderíamos ter crescido, nos próximos 10 anos, 0,1% do nosso PIB, infelizmente, não se torna realidade. O protecionismo e uma visão de que não se pode perder nada, acho que foi a gota d'água para os dois lados. E, diferentemente do Brasil, a União Europeia já fechou seis acordos bilaterais esse ano. O Mercosul não fechou nenhum de relevância. Então, o grande questionamento se volta mais uma vez para dentro. Se o Brasil e o Mercosul não fecham um acordo com a União Europeia, vai fechar com quem? Qual vai ser, de fato, o objetivo do bloco, se não ampliar países? Ficaremos só na política e na retórica? Isso não ajuda o Brasil, isso não ajuda o Mercosul. Cria um problema interno. Pode fazer com que países como o Uruguai façam acordos diretos com outros países, como o Chile. Isso já foi ameaçado. Então, acho que o protecionismo falou mais alto dos dois lados e a janela de unidade se fechou. Mesmo que a França não tenha essa capacidade de encerrar as negociações, na prática, elas pararam. Igor, ainda pegando esse gancho de perdas, você exemplificou a derrota para o Mercosul, mas dá para dizer que quem perdeu mais, de fato, foi o Mercosul que perde mais com esse não-acordo. A União Europeia também perde ou não perde para ele, como você mencionou, há outros acordos bilaterais que podem surgir o mesmo efeito do acordo que seria feito com o Mercosul? Como que a gente pode analisar isso? Do meu ponto de vista, os dois lados perdem. A gente estaria falando de uma criação de um mercado consumidor de mais de 700 milhões de pessoas. Teria aproximadamente 35% do PIB global. E a gente teria a oportunidade de melhorar o nosso parque fabril industrial, com máquinas e equipamentos mais baratos, e, ao mesmo tempo, exportar ainda mais o agro brasileiro, que é campeão mundial. Entretanto, para o meu ponto de vista, o Mercosul perde mais, porque ele passa essa visão de que é incapaz de realizar grandes acordos bilaterais. Nós não temos um grande acordo com China, nem com os Estados Unidos, nem com a União Europeia, nem com outros grandes players, como o Japão, Austrália e Nova Zelândia. Por outro lado, os europeus fecharam com o Canadá, fecharam com a Nova Zelândia, estão prestes a fechar com a Austrália. Isso mostra... E, além disso, eles estão no processo de alargamento da União Europeia com mais cinco países candidatos. O Brasil poderia surfar esta mesma onda, junto com o Mercosul, e não o faz. Nós entramos agora dentro do país com a Bolívia, como membro pleno, e poderíamos utilizar o gás boliviano para exportar pelo Brasil. Isso vai substituir parte da situação do gás russo. Mas isso, então, de vista, o Brasil e o Mercosul perdem muito mais. Está certo, Igor. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer conversar com você. Uma boa noite e volte outras vezes. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Igor.